Pra casa, fica te aperto, atira a sua boca e não poder Eu me chamar, e por mim eu vou ter que me chamar Pra conversar debaixo de uma casa E o contato de afastar Lula, é? Você está a dor? Lula Mais Chega aí Chega aí Olha pra Deus Minha máquina Minha máquina Quase de mercado Obrigado 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 Ela só quer encontrar um coração partido